Música Pela ordem do vereador Macedo de Oliveira, Macedo Sacolão Líder do Centro Oeste Boa noite senhor presidente Edinaldo Pereira de Oliveira O Dalminho Cumprimentando Gostaria de cumprimentar os demais colegas vereadores Vereadora Na pessoa desse jovem recém eleito Vereador aqui na cidade de Tumbiara Neto Carfã Eu cumprimento todas as presenças honrosas Estendo os nossos cumprimentos A todo o público presente e serventuários da casa Senhor presidente, ouvindo atentamente A fala dos colegas vereadores que nos antecederam aqui na tribuna Eu gostaria de iniciar as minhas explicações pessoais Dizendo aqui, colega vereadora Eliana E tivemos eleições Há poucos dias E ontem eu vi alguém criticar A questão da renovação da Câmara E hoje eu não me recordo, mas alguém tocou nesse assunto E fica difícil De nós não falarmos Eu acho que O processo democrático A gente tem que acatar A vontade da maioria E Nesse momento Que foi Imposto Através do voto popular Democraticamente Essa renovação aqui no Poder Legislativo da cidade de Tumbiara Eu quero Aproveitar a oportunidade E desejar boa sorte Para esse jovem Neto Carfã Que vai estar aqui A partir de 1º de janeiro de 2017 E dizer a ele que Os problemas são muitos Que você irá enfrentar Viu, Neto? É juntamente com os demais Colegas vereadores Os atuais que foram reeleitos E os novatos Que juntamente com você Vão ter a oportunidade De representar o cidadão Intumbiarense Aqui no Legislativo E Eu Não discordo De maneira Alguma Quando o colega cita Que esse Legislativo É trabalhou Ou às vezes Tentou trabalhar Em prol da população De Tumbiara É Nós sabemos que É do conhecimento de todos Que o vereador Ele é o agente público O agente político Mais próximo Do cidadão E cabe a ele O dever e a obrigação De representá-los aqui No Poder Legislativo O que me entristece É às vezes Não concordar com a cidade Que muitos insistem Em dizer que existe Aqui em Tumbiara Para ver se o Legislativo Trabalhou ou não Basta pegar As pastas Dos vereadores São indicações Para todas as áreas Mas não adianta Fazer indicação E vir aqui para a tribuna E falar que a cidade Está bem Não adianta E não adianta Cobrar do prefeito Também Um posicionamento Mais enérgico Estive agora A tarde Aqui na Praça Da República Gente É uma vergonha Essa praça Estamos servindo De chacota Mais uma vez Na cidade de Tumbiara E com razão Porque esse Poder Legislativo Não deveria permitir Acontecer o que vem acontecendo Ali naquela praça Várias Irregularidades Mas Eu no meu segundo mandato Concluindo aí Oito anos De Legislativo Neto Eu posso afirmar Que por várias vezes Eu repeti pedidos Aqui Oito Tem uns até dez vezes E concordo Daniel É quando Vossa Excelência Fala Das prioridades Do cidadão Só que infelizmente A maioria das prioridades Foram deixadas de lado Questão da segurança pública A instalação de câmaras De monitoramento Aqui na cidade de Tumbiara Gente Isso é um assunto Que já desgastou Que já esgotou E não é tanto dinheiro assim Aí eu chego aqui na Câmara Hoje Deparo Entrando na minha comissão Um projeto Pedindo suplementação De mais cinquenta mil Para esse fundo De instituto Previdenciário De funcionar público Que tem um rombo De mais de dois milhões De reais E que por várias vezes Eu usei essa tribuna E pedi alguém Para vir aqui E me explicar Para onde foi esse dinheiro Que foi descontado Do Olerite Do funcionar público E desapareceu E nós temos problemas Seríssimos Que resolveria o problema Da família Intumbiarense Que infelizmente Está refém Dentro de suas casas Pelos bandidos Que estão soltos Nas ruas E muitas vezes Que insistem Em sair de casa Tem os seus veículos Roubados A família torturada A mercê de bandidos Aqui na cidade de Tumbiara Hoje Recebi uma boa notícia Colegas vereadores Sabemos que o governo federal Deu uma anistia Uma repatriação De quem tinha dinheiro No exterior Para retornar Para o nosso país Olha Tumbiara vai ser agraciada Com 2 milhões E 280 mil reais Eu não vi ninguém ainda Falar para onde Que vai esse dinheiro Certo É isso aí Que a Câmara de Vereador Tem que passar A fazer Não é só Falar em parceria Com o Executivo Eu acho que a parceria Ela é fundamental Eu sempre Fui bem flexível Em ter uma parceria Com o Executivo Mas não é porque Tem que ter uma parceria Com o Executivo Que tem que vendar Os olhos E não fiscalizar A aplicação Dos recursos Eu acho importante Um deputado federal Anunciar Que está enviando 14 mil reais Para habitação Na cidade de Tumbiara Mas o contrário Lá na Na Sul Goiana Tinha 700 famílias Clamando por casa Aí você entra Em conjunto habitacional Aí tem camarada De Hilux Nada contra Ele tem direito De ter o carro dele Mas ontem Tinha um pai De família Aqui que tem Uma inscrição De 2005 Que ele está esperando A casinha dele E ele não tem Acesso a ela Por isso eu fiz Uma indicação Eu quero saber Qual foi o processo Seletivo Para escolher Essas últimas Casas que foram Entregues É falar a realidade Da saúde Vocês acreditam Segunda tarde É segunda tarde Ontem pela manhã Ele retornou A cidade de Tumbiara Pela manhã Pela tarde Ele foi de manhã E a noite Ele já estava Aqui na cidade de Tumbiara Lá no hospital municipal E vai aguardar Lá no hospital municipal Sará Para fazer o procedimento A gente não é contra Os procedimentos técnicos Mas Essa discursão Do banco de sangue Eu concordo Despedido E quero te parabenizar Pela sua iniciativa Na época Eu até votei a favor Da criação Do banco de sangue Municipal Mas Se tem um cidadão Lá na UTI Precisando de sangue Eu acho Que o município Dá conta De comprar esse sangue Não é justo Pagou o maio Agora Na onde ficou o maio Quem é comerciante Aí dá conta De vender em maio Para receber em outubro Em novembro Não dá conta Gente Para com isso Então Eu Quero falar aqui também Nas minhas explicações pessoais Na questão Da alteração Dos PVs Prefeito Eu faço parte Dessa comissão Nós queremos Discutir isso Com a população Correto Mas por que Que não mandou Refins Perdoando as multas E os juros ainda Que nós não votamos Esse ano Nós só vamos olhar O lado do executivo Vamos olhar O lado do contribuinte Também Manda Eu quero pedir Se vossa excelência Me autorizar Senhor presidente Que o secretário Da casa Envie um ofício Ao prefeito municipal Ao secretário de finanças Cobrando dele O refins Do ano de 2016 Vamos dar oportunidade Para as pessoas pagarem E incrementar A renda do município Com o refins Correto? Que é uma oportunidade De quem deve Saudar Eu por exemplo Devo Não vou Não vou negar não Estou esperando o refins Mas igual eu Tem milhares de pessoas aí Neto Eu quero Ilustrar Quando eu falo A vontade Do vereador Eu comentava No início do ano Que eu não ia disputar Reeleição De vereador Porque eu estava Perdendo a essência De vir aqui nessa tribuna Falar Falar E não ser atendido E lá no meu setor Tem exemplo E o Salinas Trabalhou lá no SMT E Quantas vezes Às vezes Sua orelha queimou De eu falar de você Aqui nessa tribuna De vossa excelência A questão do semáforo Lá da Avenida Equador Na esquina Carrua Vicente Carreira Desde 2009 Quando eu adentrei Essa casa Eu cobro Aquele semáforo E o Salinas Eu tenho que agradecer Ele A boa vontade De ele Que nos dias Na semana Que ele estava Deixando o SMT Para assumir A sua cadeira Aqui no legislativo Ele me procurou E falou Vereador Eu vou atender O seu pedido Eu fiquei muito feliz Quando eu vi O pessoal do SMT Trabalhando lá Na Avenida Equador Eu quero pedir Quem tiver me assistindo Aí agora Quem tiver presente aqui Faça uma visita Lá na Equador Amanhã Para vocês verem O tanto que ficou bom Certo Dois ferros Um de cada lado Com uma roda de cimento Desse tamanho No pé Dessa altura Mas só está os ferros Mas o cimento Não tem semáforo Certo E quase toda a sessão Eu venho aqui E cobre isso Então Olha Eu concordo também Que Nós cobramos muito Mas nós falhamos muito Também Na questão De cobrar as prioridades Do cidadão Mas isso aí não vem ao caso Também Eu acho que Agora é torcer Viu Neto Torcer para Para você Para os demais Colegas vereadores Que vão assumir Para os colegas Que vão continuar aqui Para o recém-prefeito Eleito E para o seu vice Desenvolver Um excelente trabalho Porque Nós moramos Na cidade de Tumbiara Nós não somos Da turma Do quanto Pior e melhor Igual muitos Às vezes Que são apaixonados demais Comentam Quero te agradecer Bengala Por ontem Usar a tribuna E me elogiar Pela minha sinceridade Pela minha honestidade Ao dar parecer Nos projetos Algum que eu não dei parecer E algum que eu votei contra É porque Não vinha de interesse Com as prioridades Do cidadão E se não veio de interesse Com as prioridades Do cidadão Eu dou parecer contra E eu voto contra Igual eu já adianto Que essa suplementação De 50 mil Eu já avisei Enquanto não me falar A verdade O que aconteceu Com o IPASM Eu não posso fazer isso Eu vou estar sendo irresponsável E eu vou encerrar aqui Até dia 31 de dezembro Com a mesma responsabilidade Que eu jurei A Constituição Federal Do Brasil aqui No dia 1º de janeiro de 2009 Que era de defender Os interesses do cidadão E sai daqui Com a consciência limpa Com o coração tranquilo De ter feito isso Com responsabilidade Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado A todos E uma boa noite Secretário Sousa Por gentileza Amanhã A partir das 8 horas Da manhã Envio o ofício Para o prefeito Para chegar até as 9h15 Para ele despachar ainda O refins Para essa casa de leis Pela ordem O vereador Flau Zini Flau Zini